Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau Olho no ar, coração acelerado Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz, com você perto de mim Amo eles e sou feliz, com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau Olho no ar, coração acelerado Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz, com você perto de mim Amo eles e sou feliz, com você perto de mim Carreira, Carreira O Raqueiro Viana Donado Sul Irmão da Caranguejo Faridão do Surf O caminhão que o Viana respeita, home de ferro O Raqueiro Viana O Raqueiro Viana O Raqueiro pode falar Por favor, já não Raqueiro Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que você e o príncipe encantado Do conto de fada que tu foi fazer Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação faz dor Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação faz dor Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Aumenta o som, Jardim Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como é que eu vou ser o príncipe cantar O conto que fala que tu foi fazer Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou É gostoso, né? Eu acho que a nossa comunicação falhou Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta Machuca, maltrata Dá lugar a saudade Que mata, ou se mata Se tinha que ser assim Vou ter que superar O destino que une É o mesmo que separa A gente tava certo Não tinha tempo pra brincar O nosso amor cresceu muito Não merece as despedidas Mas você se foi Sem olhar pra trás Deixando um vazio De um ateu e nunca mais Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta Machuca, maltrata Dá lugar a saudade Que mata Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta Machuca, maltrata Dá lugar a saudade Que mata, ou se mata Se tinha que ser assim Vou ter que superar O destino que une É o mesmo que separa A gente tava certo Não tinha tempo pra brincar O nosso amor cresceu muito Não merece as despedidas Mas você se foi Sem olhar pra trás Deixando um vazio De um ateu e nunca mais Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta Machuca, maltrata Dá lugar a saudade Que mata Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta Machuca, maltrata Dá lugar a saudade Que mata Ou se mata Sal Ou se mata 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 Nem negro a saudade Ô dama da noite, eu tô chegando Quando for cinco da manhã a gente tá na cama amando Avisa que o vaqueiro tá solteiro, que vai ter revoada, que vai ter desvaneiro Eu quero uma mulher desapegada, dançando no polo e desce, um amor indecente Avisa que o vaqueiro tá solteiro, que vai ter revoada, que vai ter desvaneiro Eu quero uma mulher desapegada, dançando no polo e desce, um amor indecente Eu vou, eu vou pro cabaré, eu vou Eu vou, eu vou pro cabaré, eu vou Ô dama da noite, eu tô chegando Quando for cinco da manhã a gente tá na cama amando Ô dama da noite, eu tô chegando Quando for cinco da manhã a gente tá na cama amando Avisa que o vaqueiro tá solteiro, que vai ter revoada, que vai ter desvaneiro Eu quero uma mulher desapegada, dançando no polo e desce, um amor indecente Avisa que o vaqueiro tá solteiro, que vai ter revoada, que vai ter desvaneiro Eu quero uma mulher desapegada, dançando no polo e desce, um amor indecente Eu vou, eu vou pro cabaré, eu vou Eu vou, eu vou pro cabaré, eu vou Ô dama da noite, eu tô chegando Quando for cinco da manhã a gente tá na cama amando Ô dama da noite, eu tô chegando Quando for cinco da manhã a gente tá na cama amando Eu vou, eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Ela fala que eu não preste, que eu gosto da cachorrada Que minha vida é puta-aria, que eu não vou mudar por nada Só que hoje eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma do safana, eu voado Porra nenhuma do safana, eu voado Ela diz as caras do serviço, querendo me envolver Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria, que eu não vou dar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria, que eu não vou dar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tô safada, eu voado Porra nenhuma, tô safada, eu voado E as caras do serviço, querendo me envolver Grava aí, Jardim! Repetendo, porto, baqueiro, rio Fugido, capaco Lourdes e bebê Corta Gerson, bando o rato, carreta no vaguinho O paletão do surf O paletão forte, neguazinho Os pós-pete do Brasil Corta Gerson Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber e curtir e faria Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber e curtir e faria E se a mulher for me ligar, meu amigo, tu que eu vou chamar E se a mulher for me ligar, meu amigo, tu que eu vou chamar Não briga não, amor Não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda, por favor Não briga não, amor Não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda, por favor Grava aí, Jardim A música que estourou sem ser lançada Sucesso, raqueiro, rio Fugido, capaco Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber e curtir e faria Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber e curtir e faria E se a mulher for me ligar, meu amigo, tu que eu vou chamar E se a mulher for me ligar, meu amigo, tu que eu vou chamar Não briga não, amor Não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda, por favor Não briga não, amor Não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda, por favor Re-bapã, duriribindiru, ele mandou, o remanda Re-bapã, durribidincibor, rebocimoribudela, remanda Re-bapã, rabibico e bisupita, bobo de bodou de adelar Re-bapã, durribidincibor, rebocimoribudela, remanda O repastor-loto barquero, Reana Valeu meu amigo turco, rapaz Gostei, gostei dessa explicação, viu Cê só quis enrolar a mulher Que fique bem claro, nem todo passado passa Nem toda saudade chara, nem toda carência morre Toda história tem alguém que a gente nunca esquece Eu sou a pessoa que seu coração nunca aperta o telete Pode gastar sua boca numa farra louca pegando em geral Mas eu sei que eu sou sua saudade oficial Pode tirar sua roupa, fingir sentimento na hora do grau Mas eu sei que eu sou sua saudade oficial Mas sendo sua equivocada de amor receba E o seu titular já era Que fique bem claro, nem todo passado passa Nem toda saudade chara, nem toda carência morre Toda história tem alguém que a gente nunca esquece Eu sou a pessoa que seu coração nunca aperta o telete Pode gastar sua boca numa farra louca pegando em geral Mas eu sei que eu sou sua saudade oficial Pode tirar sua roupa, fingir sentimento na hora do grau Mas eu sei que eu sou sua saudade oficial Mas eu sei que eu sou sua saudade oficial E o seu titular já era Mas eu sei que eu sou sua saudade oficial Mas eu sei que eu sou sua saudade oficial Não sei mais onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais onde ir, já que a noite foi longa Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar comigo Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar Olha o Barqueiro! Não sei mais onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais onde ir, já que a noite foi longa Hoje tem campeonato, vem dançar comigo Hoje tem campeonato, vem dançar Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar Falou, meu amigo Diego Souza, da Paraná Nova Nobre representação, esse é o Baqueiro Inter Calpíx, as melhores rações do Brasil que aqui Davi dos Bótulos Conheçou de Traíli Eli T.S. Cornetas Olha o Raqueiro, aê! Quem ama dá valor e pensa no que faz E quando existe amor, o coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Vem dançar comigo antes Se dá você o som insignificante Vem dançar comigo antes Se resolveu trocar amor por um instante Vem dançar comigo antes Se dá você o som insignificante Vem dançar comigo antes Vem dançar comigo antes Vem dançar comigo antes Vem dançar Goku Para falar comigo antes Vem dançarINE Vem dançar you Amarhora Vem dançar Vem dançar Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você o sonho é significante Termina comigo antes Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você o sonho é significante Termina comigo antes E ele, meu preferido, um monte de seteiro Grava, Jordi! Pra machucar! Pra machucar não, pra arrebentar com seu coração Onde é que você tá? Por que não me atende? E nem responde minhas mensagens de socorro Ei, a gente discutiu, mas nada justifica O amor é sempre bem maior do que qualquer intriga E me ajuda, me desculpa Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa Na boca, você tá me obrigando a ficar se eu tenho a força Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa Na boca, você tá me obrigando a ficar se eu tenho a força Na boca, você tá me obrigando a ficar se eu tenho a força Se a saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa O amor é sempre bem maior do que qualquer intriga Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa O amor é sempre bem maior do que qualquer intriga O amor é sempre bem maior do que qualquer intriga E me ajuda, me desculpa Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa Luna boa, você tá me obrigando a ficar solteira porra Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa Luna boa, você tá me obrigando a ficar solteira porra Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa Luna boa, você tá me obrigando a ficar solteira porra O donadão voltou, agora voltou com o reforço Alô, seu dia, alô, Guilherme Alô, pode ir, é você Agora tu esporna essa daí Solteira, força e sucesso do bater Jota, gestão Alô, melão, caminhão, dois, pessoa Campo de ferro Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo, não Sou irmão Tenho medo de embarcar no traisão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Eu não me entendo nesse reino, pare com esse jogo Se não vou me queimar no seu fogo E se não for por amor, é melhor me tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais E se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Melhor te falar, eu sou eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Atualiza, Plex C3 Plex C3 Dinei vai com o PX Esquida do Veja o Verde Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Eu não me entendo nesse reino, pare com esse jogo Se não vou me queimar no seu fogo E se não for por amor, é melhor me tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais E se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Melhor te falar, eu sou eu não quero mais Me diga que não vai tocar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Carreira do Botinho E a J.G. Sua Manoval, do Vaqueiro, do Vila Os Paranudas, Márcio Mateus, chegou Parejinho Papai, chegou direto do Maranhão Assis.com Roteiria forte Loura do Sul Juro que eu pedi tudo pra tu perceber Que eu amo você Que eu amo você Mas parece que tu gosta de me ver sofrer Porra, eu amo você Porra, eu amo você Me pega quando quer e depois sobe Na rua só fala de longe E toda vez que eu chego perto Você se esconde Vai sofrer Quando liga e eu não atender Quando me vê com outra e eu quero ver Vai sofrer Quando liga e eu não atender Quando pega outra boca e eu quero ver Juro que eu fiz de tudo pra tu perceber Que eu amo você Eu amo você Mas parece que tu gosta de me ver sofrer Porra, eu amo você Porra, eu amo você Me pega quando quer e depois sobe Na rua só fala de longe E toda vez que eu chego perto Você se esconde Você se esconde Você se esconde Vai sofrer Quando liga e depois sobe Quando liga e eu não atender Quando pega outra boca e eu quero ver Tu vai sofrer Tu vai sofrer Quando liga e eu não atender Quando me vê com outra e eu quero ver Tu vai sofrer Quando liga e eu não atender Quando liga e eu não atender Quando me vê com outra e eu quero ver Tu vai sofrer Quando liga e eu não atender Quando me vê com outra e eu quero ver Se prepara pra sofrer Promete que não vai ligar Jura que vai me esquecer E mesmo se você chorar No dia que você beber E se ouvir a minha voz E se o coração apertar E se alguém falar de nós E quando a nossa música tocar Você vai escolher Se vai voltar Se vai me amar Se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, meu bebê Promete que não vai ligar Jura que vai me esquecer E mesmo se você chorar E mesmo se você chorar No dia que você beber E se ouvir a minha voz E se o coração apertar E se alguém falar de nós E quando a nossa música tocar E quando a nossa música tocar Você vai escolher Se vai voltar Se vai me amar Se vai sofrer Eu clamo e não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê 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 Você vai escolher Se vai voltar Se vai me amar Se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Mais atualizado que eu sei Não é tira nada O vaqueiro foi para o Viana Já conheço aqui Foi na elite original Junto com o vaqueiro Viana O caminhão que o Viana respeita É caminhão de ferro E não me detenteça, hein? É mito Olha o paredão dos gordinhos Tocando Viana Loteria porra Loteria na sua vida